Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra em Josué, capítulo de número 10, versículo de número 12, que nos diz Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu lua no vale de Ejailon E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos O sol e a lua são detidos Aleluia Irmãos, aos olhos humanos seria impossível Mas para Deus, haveria alguma coisa impossível para Deus? Essa passagem da Bíblia, irmãos, nos remonta e nos demonstra através dos tempos muita controvérsia Algumas passagens bíblicas não são para os leigos Mas nem para o mundo entender Mas sim para aqueles que têm o Espírito de Deus Assim disse Jesus a Nicodemus Aquele que é do Espírito entende as coisas do Espírito Irmãos, seria capaz de Deus parar o eixo da terra? Entre rotação e translação Dois pontos únicos Se a rotação da terra determina seu eixo Dando luz À noite e claridade ao dia Assim como se achega ao sol ou à lua em diferentes estágios Quantos estudiosos, teólogos, astrólogos, estudaram essa passagem Assim como o mar vermelho e outras passagens Como as pragas do Egito Então Josué falou ao Senhor no dia em que guerreava Contra os amorreus em Gibeá Josué, irmãos, provavelmente diante de nossa fé Ele olhou para o céu e disse Sol, detente em Gibeá E tu lua no vale de Ajalon E o Sormon se deteve, parou sim Como a lua Até que ele vingou os seus inimigos No versículo 13 O sol se deteve no meio do céu E não se apressou a opor-se Quase um dia inteiro Não sabemos se foi 24 horas Porque a contagem do dia inteiro poderia ser diferente naquela época Mas sim Mas sabemos que diante da palavra O sol se deteve por um dia A ciência nunca pôde entender esta passagem A palavra de Deus é perfeita E não há esmero erro Deus desde o princípio, irmão, sempre se voltou para o homem Jamais deixou de surpreender em suas vontades Então o porquê de não parar o sol para atender um de seus servos Ainda para satisfazer aquilo que estava dentro da sua vontade Deus é um Deus do inacreditável Possuidor de toda esfera Dono de toda onisciência, onipotência e onipresença Josué é um homem escolhido por Deus Para substituir a Moisés Ele alcançou seus objetivos, irmãos, através de oração Seu pedido foi atendido Quantos homens da Bíblia tiveram seus pedidos atendidos por Deus através da oração? Assim, irmãos Assim devemos crer que Josué conseguiu fazer em um dia O trabalho de dois dias Ficaria muito difícil para ele terminar em vitória Provavelmente a luz do Sormão estaria contra seu inimigo Proporcionando assim a sua visão E facilitando, irmãos, a vitória para Josué Mas o fato é que Josué foi feliz e derrotou seu inimigo Não porque o seu exército, irmãos, era melhor, mais preparado Mas sim porque Deus ouviu o seu clamor E resolveu lhe dar vitória Deus sempre pelejou pelo seu povo E hoje não é diferente Ele está aí Distribuindo vitórias E só depende de você Creia e toma posse desta palavra Em nome de Jesus Música Música Música